Qual que é a minha senha mesmo? Ué, cê sabe Como é que é? Ué, não, não pode falar aqui não no vídeo O que é que tá acontecendo, gente? Ó, menino, pra lá daqui, véi Que isso? Que isso? Pra lá daqui, ó Ah, não pode falar Ah, não, mas sim, assim Oi Aê, lembrou Ó, minha senha é assim, pra quem quer saber Ainda tá funcionando Não, eu tô falando, ainda tá Ainda Ainda cê pode, consegue entrar Vou tirar aqui, não Olha a menina pelada aqui, véi Pera aí, menino, eu quero ver Ela tá pelada mesmo, véi Que isso? Ah, não dá como eu mais entrar Ué, por quê? Ah, começou, começou Aí eu não tô com medo, eu sei que eu vou cair Vou dar uma nessa peste aqui Tá parada Que isso? A boca, rapaz, eu tô com medo Ai, ai, ai Novo gol Ai, ai O cara tá se derrubando, véi Ai, não grita no meu ouvido, não Você tá gritando Toma peste Não, vem cá peste Vem cá peste Vem cá Olha lá se derrubando Ai, ai Não, gente, Deus Como Tá bugadão Olha aí, derruba o carinha ali, ó Toma Ô, não cai não Cá peste Ô, louco Você tá fazendo Willian pra menina Tá bugadão Olha o tanto de pessoa em volta dele Essas peste bugadona, véi Olha lá, um montão de gente já voltou Aquela menina Nua que cê falou Nua Nua Muito divertida Esse evento O cara se derruba Barra survival Barra survival pra voltar Pronto, voltou Derrubaram aqui, ó Ó o Junior aqui, ó Ah, perdi Eu nunca ganhei esse evento Se eu ganhar esse evento aqui, gente Eu nunca vou ganhar Ué Bugadão Ué Ô, Junior aqui Eu dou de coisa Tá bom Vamos encerrar esse vídeo aqui Só foi pro evento Ele tá aqui Carvão Eu me espero Olha aí Ele dá cheiro de diamante Ele tá com ele Fui maduro de diamante Quanto eu tô aqui, ó Peladinho Ó que eu ganhei O que? Carvão do ferreiro Toma pra você essa peça Cadê? Não, mentira Eu gostei do presente, gente Da recompensa Não, não sei Não, é recompensa Pra votar, tá, gente É porque, né Eu tava fazendo o vídeo Como votar, então Tem um bagulho Eu vou cumprir